A fé é a vontade mais sublime de cada um para afindar suas dores. É a força interior que cada um tem para enfrentar as dores físicas e da alma que cada um traz. É a soma da maturidade do ser que compreende a vida como assim o fez. Através da fé, todos os procedimentos se obtêm um efeito muito melhor. Indescritível diante dos olhos humanos. Porque a fé atua na fonte da vida de cada um. Restaura a dignidade, a vontade, a disposição para viver. A fé faz superar todas as dores que cada um sente. Faz entender todos os limites, ora imposto, na nossa existência. Deus, a supremacia da capacidade do saber dá a cada um a oportunidade de desenvolver esta mesma supremacia propondo uma libertação enraizadas em sentimentos para que a jornada do ser torne-se produtiva. Para que a luz do conhecimento não sirva apenas para filosofar, mas para as realizações de cada um. Cada um vive num mundo que cria. Cada um modela o seu mundo ao seu conhecimento. O Cristo Jesus é um ser que ascensiona a cada dia e oferece a cada um as mesmas oportunidades para ascensionar. A ascensão já está em ti. Basta mergulhar na luz que esta luz clareará o seu caminho. Mas se mergulhar-lhes nas trevas, a escuridão impedirá de ver o caminho certo a seguir. A fé é vivida por cada um que vem desenvolvendo-se como todos os irmãos que aqui se debruçam em busca de paz, de amor. As fontes da vida e da saúde desejada por cada um. Tenham essa paz e vivenciem esta fé. A estrada é infinita, mas é prazerosa para seguir. Mesmo que o cansaço lhe amorteça a capacidade de ir, espere um pouco e refaça as suas energias para retomar com mais energia e disposição que cada um receberá por não desistir na jornada infinita. e por favor e em de baby re me